Você tá meio agitado. Eu tomei Red Bull. Você já tomou Red Bull? Nunca tinha tomado antes, mas tomei ontem à noite e gostei muito de Red Bull. Aqui meu colar brilha no escuro, mas não dá pra ver agora. Tem que fazer assim, ó. Que interessante. Mas o Red Bull não te dá um bote depois? Não, não, não. Eu acho que não. É... Não. Tá! Depois de correr, tem que tomar Red Bull. Eu tomo Red Bull e você toma Red Bull. A gente divide o Red Bull. Ok, seria ótimo. Red Bull! 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 Tá legal. É, quanta energia. Isso é ótimo. Gente, show call. Call, esta é minha turma. Ae, galera! Vamos lá! Vamos entrar em forma! Uhul! Olha isso aí! Tá ótimo! Entendi!